Rafinha, Rafinha, eu vou usar um scale aqui, ó, calma aí, calma aí, se liga Calma, calma, vai dar certo Meu Deus, meu Deus Você quer também, Rafinha? Eu aceito Calma aí Ai meu Deus, eu também Meu Deus Não, pera aí, você também tem um negócio chamativo na sua cabeça, né, véi? Ah, eu tiro, então Não, diminui você um pouco mais pra isso Ok, agora a gente pode escolher o local perfeito, acho que ele não vai... Mas vocês estão se divertindo tanto Eu acho que aqui é perfeito, vai, vamos ficar aqui Ele nunca vai pegar a gente vive Foge Não dá pra bater, eles estão tão pequenos Foge Não Vocês são muito lerdos, meu Deus, vocês estão pedindo pra onde, meu Deus Nossa, realmente, eu nunca vou alcançar Calma, eu vou fugir Nunca, eu nunca vou alcançar, nunca Deixa eu fugir Não existe um mundo que eu vá te alcançar Eu vou fugir Já era mesmo pra mim Quem me dera poder te encontrar alguma vez Você tem dois minutinhos pra correr, véi Sonho Mua 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 Obrigado.